E aê, Jorginho! É mais uma do Kevinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão, chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vem, que agora a nave decola Com meu bonde ou mais style Nós é foda, o resto é mundo Eu não tenho culpa de ser Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile A melhor do baile Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Obrigado Jesus O flow por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou até gringo Sambo Tocou nem marégo No flow por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou até gringo O samba Tocou nem marégo Fui Partiu Fui Partiu Aonde é o Mandela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou na puga nela Fui Partiu Aonde é o Mandela Fui Partiu Aonde é o Mandela Fui Partiu Aonde é o Mandela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou na puga nela Fui Partiu Aonde Ela encaixa Com esse grave do beat Ela encaixa Com o cavaco O pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda Começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com esse grave do beat Ela encaixa Com o cavaco O pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda Começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Rebuliço!